Estava puto da vida, o sindicato chamou pra vir me mobilizar junto com o trabalhador A minha classe traída se uniu sem rancor e foi se mobilizar junto com o trabalhador O motorista de ônibus a greve aderiu e a balconista quis carona mas não conseguiu O LGBTT saiu do armário, juntou com o operário que hoje faz greve O MTST e MST se uniu, ar de pneu em várias vias de todo o Brasil E a feminista se manifestou e foi se mobilizar junto com o trabalhador Estava puto da vida, o sindicato chamou pra vir me mobilizar junto com o trabalhador A minha classe traída descobriu sem rancor que foi se mobilizar junto com o trabalhador Desde 1917 o Brasil parou pela primeira vez numa greve E se uniu pra ver de novo em 2017 Como é que se perde o que foi conquistado A previdência que era pouca que tinha acabou Esse governo direito trabalhista negou E a juventude se manifestou e foi se mobilizar junto com o trabalhador E para o seu desencanto a história não acabou O pós-moderno faliu e o liberal te enganou Intelectual que dizia, luta de classe acabou Vai ter que se revisar e descobrir onde errou Vai ter que se revisar e descobrir onde errou